Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos falando aqui de mais uma partida diretamente da Copa América de Warcraft 3. Brasil contra a Rússia na semifinal. Um clássico aqui da Copa América. E Pato levou invertida, perdeu o primeiro mapa e agora vai ter que resolver de alguma forma. Ele se representando também o Brasil na cor amarela. Vamos lá, amigos! Será que ele vai buscar alguma coisa diferente? Jogar um Potem-Mass Hunters? Não sei, não sei, não sei. Nesse mapa, não sei se Potem-Mass Hunters é uma boa, tá? Por mais que tenha dois Shops, eu acho que a Potem-M vai ter muita dificuldade de farmar o level 3 e conseguir fazer a composição de Hunters rodar bem. Então os dois jogadores estão indo com o Demon Hunter por aqui. Qual é o counter de urso? Ou se você pode ir de urso contra urso e jogar melhor que teu adversário, né? Sempre em Mirror Match o counter em uma Mirror Match e jogar melhor que teu adversário. Ou ter um pouquinho mais de sorte dropando os itens. Mas dá pra você puxar o counter de Talons. Talons é uma oportunidade de counter sim, mas isso vai depender de vários fatores. Talons, em que momento você manda o Scout. Se você vê que a Hunter's Hall tá sendo levantada, você pode tentar puxar o jogo de Talons. Depende muito do Scout, eu acho. O Scout é o diferencial pra você saber se você vai ter timing ou não pra desenvolver os Talons ou não. E pra ter a garantia, a certeza que o adversário vai jogar de ursos. Se você faz Talons, o adversário mete qualquer outra coisa, aí você se complica um pouco. As tropas de empolgador estão sob ataque. O indicativo de que o adversário vai de ursos é dar T2 rápido e levantar a Hunter's Hall no meio da T2. Esses são os indicativos de ursos no jogo, tá? Rapaziada, como faço para aparecer o FPS? Você digita barra FPS. Ops. Barra FPS. Ele vai aparecer aqui. As tropas de empolgador estão sob ataque. Canal de proteção. Duas luvinhas. Esse Demon Hunter já tá rodando, né? Já tá Demon Hunter Bear Blade. Duas Gloves of Haste. Uma cidade está sob ataque. Próximo campo eu acho que vai ser esse, né? Vai. Inclusive o Pato vai tentar farmar ele sem voltar para base. As tropas de empolgador estão sob ataque. Ele mandou scout. Eu já vi o Pato perdendo o jogo porque o DICE pressionou aqui e teve sucesso na pressão. Isso aconteceu acho que semana passada e foi justamente com o Steph. Ele pode comprar o Steph e pode vir aqui contestar o campo do Pato. Isso aqui é repeteco da semana passada, velho. Isso aqui é repeteco da semana passada. Isso daqui é repeteco ou não? O Pato consegue pegar o level 3. Vai enfrentando por aqui. Ele conseguiu pegar o level 3 contra o adversário. Conseguiu fechar o campo. E deny por aqui. Não foi repeteco. Não foi repeteco, mas ele vai ter que voltar, velho. Não sei se ele aguenta. Tá usando, tá usando o sacerdote para tentar aguentar um pouco de dano. Ai, ai, ai. Esse Berserker tá apanhando. Ele consegue voltar, volta um pouquinho. Joga o Dispel, tira o Slow. Tá no level 3. Rapaziada, há momentos de tensão. O DICE fez exatamente o que ele tentou utilizar na semana passada. Uma punição grande contra o Pato. Fez ele perder isso aqui na semana passada, mas não aconteceu mesmo. Pato recupera um pouco. Pato vai mandar scout? Ele sabe que tem disposição por aqui. Agora é o Pato que vai fazer o mesmo. Ele tá fazendo o DICE contra o DICE. Matou um. O DICE tá lá do outro lado tentando fazer alguma coisa. O Pato chegou para quebrar o farm do adversário. O Pato meteu o DICE contra o DICE. Olha a recuperação. Será que o Pato consegue matar? Olha o Troll, olha o Troll. Faltei, Vickford, só o teleporte! Rapaziada! E agora o Pato acha que vence o confronto frente a frente? Ele tá com os itenzinhos melhores, né? Ele pegou esse daqui... Se ele for Talons... É, ele não vai, velho. Talvez ele possa desenvolver o jogo para Dreads e aproveitar essa aura. Se ele não vender, ele vai para Dreads, eu acho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Rapaziada, tá vibrando aí no chat. Bora que bora! Conhecida brasileira, vem que vem! O Pato vai tentar atrasar um pouco o jogo aí do Russo. Ele tem staff daqui a 20 segundos. O Russo tá tentando voltar. Cancela por aqui, retorna boa parte dos recursos. O Pato tá desestabilizando um pouco o jogo do DICE para ganhar time, tempo... E vamos ver qual que vai ser a escolha. Ele tá indo pra T3. Eu acho que ele vai pra Urso de qualquer forma. Eu acho que ele vai vender no momento. O Pato deu Scout! Viu a expansão! Será que ele consegue levar essa Goldmine? É meio tarde, velho. Será que sozinho ele consegue? Rapaziada, rapaziada, rapaziada! Será que a punição vai ser grande? A Naguinha tá vindo por aqui. A Goldmine vai poder ser reparada. Será, será, será que o Pato consegue levar por aqui a Goldmine? A Goldmine tá nos princípios finais. Será que ele consegue atrasar o jogo do DICE? Atrasou! Conseguiu derrubar. Tem que passar o teleporte pra Naguinha. A Naguinha forçou o teleporte. Atrasou a expansão. Sobrevive, Pato. Aos trancos e barrancos, mas sobrevive. Ai, esse erro aqui, velho. Aplica Slow. Deu. Agora é contestar a expansão, velho. Contestar a expansão. As Ancientes Afuinte estão atrasadas. O jogo tá bem encaminhado com o Pato. Eu vi a expansão. Eu tinha visto algum tempo atrás. Ele tinha aberto. Ele tava abrindo expansão quando ele tava aqui. Ele tava fazendo o campo e expandindo. Agora é tentar chegar em Ursos e com os Ursos peitar essa composição que vai tá fraca. Não vai ter tantos talons assim. Não vai ter tanta... e a expansão não vai ter rendido tanto. O Pato ainda tem uma boa oportunidade. Mas conforme o jogo passa, isso aqui vai ficando complicado pro Pato. Talon é unidade baratíssima. Dá três minutos pra essa comp com expansão e aqui ultrapassa 60 a 70 de supply. Você vai ter que vender item, né? 41 contra 40 e algumas coisas. 43. Mas continua tentando farmar. Qual foi o item? Pau da cura! O famoso! Bom item, tá? Ele vai vender esse daqui. Já utiliza a primeira... Primeira... Primeira carga. São três cargas. E vai manter esse item. Vai manter a aura. A expansão talvez seja o alvo do Pato. Ele tá tentando farmar ainda. Tentando trazer mais alguns Ursos. Urso já tá em upgrade? Já. Já dá pra puxar upgrade. Já dá pra puxar o urso neles. Só tem um Talon por enquanto. Mas a expansão tá de pé aí. Olha a produção. Mas você tá errando na produção, inclusive. Ele não tá produzindo tão rápido. Ele não tá com isso aqui marcado no grupo dele, talvez. Isso é bom pro Pato. Ele tá parado na produção. As armas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Pega a level quatro. Segue aí pro centro. Mais um Urso chegando. Situação agora do Pato tentar contestar a expansão. Vai ter resposta pelo DICE. DICE que agora tá fazendo 1.001 Talons. Será que o Pato consegue levar essa briga por aqui? É 49 contra 46. Pato com o exército de urso que é muito forte. Mas aqui tem alguns counters bem interessantes. Mas é poucas unidades ainda. Contestação tá chegando por aqui. Pato dá as caras. Tenta forçar. DICE tá tentando ganhar tempo. O Tinker como terceiro herói já vai dando as caras por aqui. Vai tentando forçar pra cima do próprio Demon Hunter do DICE. O DICE já teve que forçar a posição de vulnerabilidade. O Tinker tá sofrendo muito dano. O Pato tá correndo atrás dele. Será que ele consegue fazer eliminação? O Tinker foi demais por aqui. Foi demais, mas o Pato acaba perdendo o Urso. Tá tentando mirar pra cima do Demon Hunter. O Demon Hunter acaba recebendo o staff desta naguinha. Vai continuar a fight por aqui. O Pato já tá perdendo algumas unidades e não tá conseguindo responder por muito tempo. Consegue pegar o level 3. Agora somente o Demon Hunter na linha de frente tentando resolver toda a parada por aqui. Ele tá sozinho. Tá solitário. Será, será, será que o DICE tá conseguindo resolver? Essa composição é muito chata. O Pato perdeu os Ursos que ele tinha. Não vai conseguir resolver nada. Vai ter que recuar sem exército. Teve que utilizar o staff. E DICE defende a expansão dele. 57 cada vez crescendo mais. O SPATO agora está em um momento extremamente complicado. DICE vai estourar de vantagem contra o brasileiro. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tentar, né... Tentar bufar um pouquinho o Demon Hunter. O Demon Hunter talvez sozinho resolver o jogo. Vê se ele consegue matar a unidade extra, né? Agora... O DICE vai produzir uma velocidade absurda. E quanto mais o Pato ficar comprando as brigas por aqui, melhor é pro DICE, porque... O que vai ser o item? Cachimbo da paz, ele pega o item. Tinkerzinho tá aqui no meio. A Naguinha vai tentando fugir. O Demon Hunter tá neutralizado graças ao mil e um Talos. Dessa forma, a Naguinha do Brasil foi abaixo. Foi eliminada. A situação tá muito crucial, muito repelante. Para o Pato, o Pato vai abandonando o Ursinho. Lá pra trás, coitado do Urso, meu amigo. Vai descer por aqui no meio do Festival de Talons. E volta, volta pro resgate. Tenta forçar pra cima do Russo. Muitas unidades aqui fracas. Ele tá encostando nelas e isso é bom pro brasileiro. Pato tentando resolver somente com o Demon Hunter. Tem duas aulas aí no inventário dele. Só tem uma. Mas ele não tem poção. Não tem poção pra ajudar em nada. Vem aqui, mata a humanidade e corre. Tentando resolver. Tentando ganhar tempo pra expansão do outro lado. Vai tentar ganhar. Levantando expansão. Eita! O que chegou aqui e cancelou? Foi um Saper? Eu não vi o que cancelou. Foi um Saper? Eu acho que foi. Foi Saper. Ele puxou um Saper que cruzou daqui o mapa inteiro e explodiu a expansão do Pato. Vendeu o Cachimbo da Paz. E agora difícil. 44 contra 62. Tenta forçar pra cima dos heróis. Abre poção de magia. Assim ele não toma Ciclone. Vai tentando lutar frente a frente. Só que o Dice tem poção. Já utiliza a primeira poção. O Pato vai recuando por aqui. Vai ter que resgatar um urso. Cadê a Naga? A Naga ainda não voltou. O Pato tá na desvantagem. Vai tomando muito dano à distância aqui. A distância é justamente como funciona essa composição. Tá tentando levantar mais uma expansão e sobreviver nesse meio tempo. O Naguinha está de volta. E a chance de uma virada cada vez mais distante. Tinker. Tá na linha de frente. Teve que forçar o Skrull. O Pato tem um sonho. E esse sonho inclui um Demon Hunter fortíssimo. Só que a Naga não tá incluída no sonho do brasileiro. Porque pela segunda vez ela iria morrer. O Pato deixa o jogo. E a vitória fica a Paradise por 2 a 0. Mais um final de semana. Que... Final de semana não. Mais uma quarta-feira. Mais uma Copa América. Em que o Pato não consegue vencer do Russo. E pra defender as Américas nós teremos quem? Do outro lado da tabela nós teremos Richman. Novamente o clássico da Copa América. Rússia contra Estados Unidos. Orc contra Elfo em instantes. Para vocês.